Eu queria te convidar pra nós cantar aquilo assim Não faz muito tempo lá estava eu Ó como era triste Num caminho errado rumo ao abismo De pressa eu descia Já desfigurado o mundo é malvado E eu tão enganado já me consumia Cigarro, bebida, prostituição Vem lugar ao mundo no meu coração Ver o fim dos outros era o que eu queria Esse é meu ontem? Meu ontem É uma história de vida De transformação De milagre que Deus faz na vida do mais vivo pecador Essa é a verdade Não faz muito tempo lá estava eu Ó como era triste Num caminho errado rumo ao abismo De pressa eu descia Já desfigurado o mundo é malvado E eu tão enganado já me consumia Cigarro, bebida, prostituição Vem lugar ao mundo no meu coração Ver o fim dos outros era o que eu queria Deus me deu esposa e também deu filhos Ó como isto é lindo Mas qual é o amor Que um homem neste estado Pode demonstrar O lar é sagrado Mas se entra o pecado Homem depravado Desonra a família Deixei meus filhinhos e esposas chorando Parentes e amigos também esperando Pra fazer no mundo o que o diabo queria Sem dar sem família Terminou o dia Ó nada deu certo Agora entre as grátis A noite é tão longa Recordo de outrora E mamãe orando De joelhos chorando E a Deus suplicando Salva meu filhinho Foi neste momento Que o rei da glória A um homem semi-morto Concedeu vitória Mudou o meu rumo Deu-me outro caminho Eu e minha casa Servimos a Deus Com muita alegria Meu ontem morreu Hoje é um novo dia Cristo é meu amigo Não estou sozinho Senhor Nosso Diz O rei da glória Música A chuva